Maré, 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 maré cheia Cheia, maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Deita o corpo sobre a areia Sua cheia, bronzeia Sua pele torquesa Sua boca pequena Você viu só que amor nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Que salta de repente Só pra ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar Quem vai ver tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz sim, já cansei de esperar Não parei nem dormir Só pensando em me dar peço Mas você não vem Deixa então, falo só de você Mas você vem Então, falo só de você Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou contar que o amor Foi pintinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Que salta de repente Só pra ver a menina que vem Que ela vem sempre tem Esse mal no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, de sim Já cansei de esperar Não parei nem dormir Só pensando em me Eu já peço Mas você não vem Vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem E vem Eu Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Digo ao céu Digo ao céu O que uma grande banda Eu tenho hoje aqui Digo ao céu Digo ao céu Digo ao céu